Fala garoto, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo da Superar no YouTube, vou aproveitar esse verão que eu tô saindo, verão não, é final de inverno e ainda tá quente né Vou começar a visitar as concessionárias e mostrar um pouco das oficinas que eu atendo aí e presto serviço, tá Tô aqui numa concessionária da Suzuki, Pro Auto, qualidade dos carros nota 10, é um dos maiores vendedores de carro hoje em São Paulo Não dou conta de atender o grupo Pro Auto, o tamanho dele é muito grande, eu sozinho não conseguiria atender Aí eu coloco uma máquina aqui e hoje vim fazer manutenção na máquina e vou aproveitar e mostrar um pouco da oficina pra vocês aí Só um minutão que a gente continua, vou começar a entrar na loja, que é o Showroom, lá fica o Semi Novos e no terceiro andar é a oficina que tem acesso pra rua de trás aí Só um minutão a gente já continua Você que tá em São Paulo, quer comprar carro, pode vir ó, tem uma loja dos produtos Showroom, qualidade nota 10, eles vendem aqui camiseta, bota, vendem os acessórios pro carro Muito bacana, até calçados ali, óculos da marca Suzuki Tem uma sala de espera, uma copa, é uma concessionária pequenininha, mas muito bem organizada, caprichada E a gente vai agora pra oficina, você vê que bacana, é um estilo de oficina aí que todo mundo pretende, sonha em chegar Ó, tem um espelho e agora a gente vai lá pra parte da oficina Precisa comprar carro, grupo pro auto, qualidade dos carros, nota 10, pode vir aqui comprar com o pessoal Cuida bem dos carros, é legal, é difícil uma empresa cuidar bem dos carros E aqui, a gente, tô aqui no terceiro andar, ó, tem o painel, tudo que é agendado lá embaixo aparece aqui Quadro de avisos, aqui a entrada da rua de trás Tem um centro de ajustagem, ó, deixa eu ligar o LED, a lâmpada Aqui tem o centro de ajustagem com o ar-condicionado, tá? Ar-condicionado dentro do centro de ajustagem Tudo organizadinho, tudo bem, o aparelho tem que ficar na posição certa Bancada, pessoal bem padrão, Suzuki, nota 10 Marco Aurélio, bom dia, boa tarde, né? Esse é o Marcos, é o chefe da oficina Tá há quantos anos de Suzuki, Marcos? Eu tenho uns sete anos Sete anos, né? Especializado, conhece tudo E ele que mantém a organização de tudo isso aqui Ele que cuida, a hora do almoço, o pessoal vai almoçar e você ainda tá aqui trabalhando, né? Os elevadores, tô explicando pra eles Tudo com o nome de cada profissional que trabalha no elevador Fazer um vídeo rapidinho, mais dois minutos e a gente acaba Aqui, ó, tudo que é feito lá embaixo vem pro painel, né Marcos? Isso Vamos lá, só mostrar aquela Uma oficina pequena Mas ela cabe aqui mais de 10 carros E o Marcos tava, ó Rampa de alinhamento 3D, né? Balanceamento O que que você tava explicando aqui? O que que é o padrão Suzuki, Marcos? O padrão Suzuki, ele é formado através de um conceito da fábrica Então cada aparelhagem tem seu devido lugar É identificado com a etiqueta, né? Os boxes são todos com foto do técnico E com a data de experiência dele Aqui nós temos a máquina de desmontar pneu Ó, tá escrito ali, tem o espaço Tudo demarcado, o chão, né Marcos? Além de ser demarcado, tem que tá escrito aqui Que é desmontadora de pneu Aqui é uma prensa Isso E a minha máquina, a única que é vermelhinha aqui, ó Máquina de ar-condicionado Não tenho tempo de atender Eu coloco uma máquina da Superar aqui Uma máquina própria minha E essa máquina eu venho fazer manutenção aí periodicamente nela Aqui, ó Até o canto do macaco, né Marcos? Tudo demarcado Prensa Tudo demarcado Todas as ferramentas tem que tá demarcadas no seu devido lugar E ainda você faz seminovos aqui, né Marcos? Ah, só tem seminovos também Ó, tem gente, é possível trabalhar Isso chama cultura japonesa de 5S de organização, de kaizen Suporte pros pneus Pneus não pode ficar no chão Não pode ficar no chão, pneu? Na gaiola Na gaiola Suporte, pneu Ó, carrinho de ferramenta, tudo organizado Bacana, tudo demarcado Dá gosto de ver, ó Tá fazendo manutenção em um Honda Fit Que é departamento de seminovos Em uma dublô Grupo pro auto é forte em seminovos, né? Isso Mais de 120 carros por mês Mais de 120 carros por mês Só o grupo pro auto? Só, não Só a loja 1 Só essa loja? É Só a loja 1, que é essa aqui do lado Isso Nossa, é um grupo forte Eu não tenho condições É longe de São Paulo Da onde eu tô aqui na Superar Da aqui, lá da Zona Leste Dá uns 20 quilômetros O que que tem mais aí pra gente mostrar? Guia de inspeção, né? Que é a... Guia de inspeção A gente... Tudo que tem que olhar no carro tá aqui? Tudo Toda a inspeção Toda a revisão que você vai fazer Tem que olhar esses itens E outros itens Caso se é necessário Verificação Feito um orçamento, né? Tudo tem que revisar Inspecionar esses itens E teste de rodagem Vamos lá Tem um período pra ser rodagem Tem o teste Teste 1, 2 quilômetros Teste 2, 8,5 quilômetros O teste 3, que é 35 quilômetros Percurso mais longo Legal, ó E uma oficina pequena Bem organizada Caprichada Tem o toque aí de muito capricho Dá trabalho Mas o negócio funciona, né? Eu já mostrei aqui Antes de você aparecer Aqui é ajustado Que é climatizado Tem que ser Tem que ser climatizado, ó Quadro de ferramenta Quadro de ferramenta Tudo organizado E fica mais fácil E fica mais fácil trabalhar, né? Desse jeito Se você precisar desse tipo De toque de serviço Pode procurar a gente Legal Fica aí Dá o teu like Se você gostou Fica com Deus Desculpa Não dá pra editar Hoje No verão Os vídeos vão ser assim Ao vivo e a cores, tá? Grande abraço Sucesso